Boa noite a todas e todos, estamos aqui esperando todos entrarem, pessoas muito queridas da nossa ginástica para todos, lembrando que este é mais um evento do comitê de ginástica para todos, da Federação Paulista de Ginástica, então fico muito feliz de ter muitas pessoas queridas participando dessa live e também espero que a gente possa compartilhar aqui nessa live muitas experiências sobre esse festival que tanto nos acomete, que tanto fez parte do ano passado de muitas pessoas, então estamos aqui para falar dele hoje, o nosso GIMPA. Solicitação da professora Cláudia Garcia, que vai estar conosco hoje nessa conversa sobre o GIMPA. Olá Claudinha, tudo bem? Oi, oi, tá me escutando? Sim, ouço bem, tudo ótimo. Tudo bem, e você? Tudo ótimo, vamos lá para a nossa live querida, não é? Eba, vou falar um pouquinho de ginástica. Para variar um pouco, né Claudinha? Oi? Para variar um pouquinho, vamos falar de ginástica, né? Para variar um pouquinho. Deixa eu só arrumar aqui um pouquinho aqui. Agora só. Pronto, agora estou escutando melhor. Já vi muita gente querida aqui entrando, professora Elete, Francelino Abaré, Helena, né Helena querida, mais um tempo em que a gente não se vê, professores aqui da rede pública de ensino, professores universitários. Então, muito bom reencontrar vocês, mesmo que virtualmente, aqui na nossa live, viu? Bom, gente, vamos lá, né Claudinha? Vamos, vamos, tem muito assunto aí. E vamos lá. Bom, pessoal, então, em nome do Comitê de Ginástica para Todos, a Federação Paulista de Ginástica, dou as boas-vindas oficiais a todos e todas e todes que estão aqui participando da nossa live. Lembrando que o nosso tema de hoje é um tema muito caro para nós na Federação Paulista, que é falar desse evento maravilhoso chamado GIMPA, que ao longo de sua trajetória de quase 30 anos teve alguns nomes diferentes, edições inúmeras, às vezes duas no ano, alguns espaços de ano sem ocorrer o evento, vamos falar um pouquinho também sobre isso, mas especialmente sobre o papel desse festival para a disseminação e a democratização da ginástica para todos no nosso estado. Lembrando também que o GIMPA teve edições nacionais vinculadas ao GIMPA Brasil e também edições internacionais. Então, a gente vai falar um pouquinho disso, né, porque esse eco do estado de São Paulo foi para outros estados também, para outros países também, então nós temos muito orgulho de falar sobre esse evento GIMPA. Claudinha, e uma grande participadora desse evento como ginasta, como treinadora, professora Cláudia Garcia, que vai estar nesse bate-papo com a gente hoje, né, Claudinha? Isso, é um prazer enorme estar aqui, né, e falar sobre o evento do GIMPA, um evento que eu participo dele desde muito tempo, desde 1994, 1995, teve alguns momentos que eu não participei também, e a gente está tentando resgatar essa história, né, porque passaram vários anos aí, então talvez a equipe participou, eu não participei, mas fazer uma grande pesquisa, e aí os participantes também da nossa live, se puder contribuir, né, para falar um pouquinho também se participaram, aonde foi, a gente está procurando essas informações, né, a Federação Paulista de Ginástica, juntamente com a Eliana, está procurando essas informações para fazer uma história, né, montar uma história que se passou, e ninguém quase registrou isso, né? Exatamente. Registros particulares, né, então de quem participou realmente, porque dentro da Federação acabou se perdendo, né, e vamos tentar organizar para conseguir caminhar aí com esse evento que é tão importante para a ginástica paulista. Sem dúvida, né, Claudinha? E a escolha da Cláudia foi justamente por essa história que ela tem com o evento, quase desde a primeira edição, e participando de diferentes maneiras, e uma preocupação e um carinho com esse evento, porque a Cláudia também organiza festivais de ginástica pela SEDEC, então ela entende muito bem qual é esse papel importante dos festivais para democratizar a prática, para formar professores e treinadores, para trazer uma experiência diferenciada para os participantes, que é o tema aí de pesquisa do mestrado, né, do Fabiano Mastrotti, que está aqui online com a gente, esse impacto dos festivais, né, como eles transformam a vida das pessoas e causam também adesão à prática, ensinam muito, formam muito, então realmente é uma troca, é um lugar de trocas, né, então acho que a gente vem cada vez mais valorizando os festivais, né, não só como um lugar de, entre aspas, mostra de trabalhos, mas como um lugar de formação, de capacitação e também de envolvimento, né, e adesão à prática, no caso aqui da GPT, não é, Claudinha? Com certeza. A Laila já falou aqui, né, Helena? É, nós participamos, né? Foi no meio da Ione também, isso mesmo, a gente vai falar de algumas edições aqui, e eu acho que muita gente aqui online a Laila participou, aliás, vi aqui professores também do LAPEJ, do GPG, o pessoal da SEDEC também está em peso aqui, do Abaré, muito obrigada, viu, gente? Obrigada pela presença. Então, esse evento, ele, principalmente quando nós éramos mais jovens, né, então estávamos na universidade, então acabou cativando muito, então nós fazíamos questão de participar desse evento, lógico que não tem a característica da GPT, não tinha, né, que nós temos hoje, era mais voltada para o esporte mesmo, quem era da ginástica artística, mostrava mais ginástica artística, não tem todas as características que nós conhecemos hoje, foi mais estudada, enfim, sobre a GPT. Então, nós tínhamos diferentes grupos e era um momento, assim, do fechamento do ano, um momento muito especial essa apresentação no GIMPA, né? Ele era muito esperado por nós, né, Claudinha? Isso é uma boa lembrança, a gente ficava, ah, quero participar do GIMPA, e aí, gente, para quem é das antigas, né, que tem os certificados impressos do GIMPA, a nossa alegria, ela sai do festival com o certificado na mão, né? Com certeza. Mas tem que ir mais um GIMPA, era uma delícia. Aí, professora Maria de Fátima Carvalho, nossa professora Patu, também aqui presente, um grande nome da nossa ginástica, obrigada pelo prestígio, e membro da SEDEC também, né? Sim, sim. Ela é a família. Família toda. Bom, gente, oportunidade agora. Nós vamos falar um pouco do GIMPA, a partir de alguns temas, né, Claudinha? A gente combinou que seria interessante falar do GIMPA, tanto numa abordagem, vamos dizer, histórica, com dados mais técnicos, mas também falar dessa dimensão, né, que o GIMPA teve no Estado e fora do Estado para essa disseminação da ginástica para todos, na época, a ginástica geral, né? Então, a gente tem uma visão aqui, a gente dividiu alguns temas, né, Claudinha? Nós vamos falar sobre edições, sobre os anos, sobre os nomes, sobre os parceiros, que esse evento sempre teve, né? Porque a federação não tem uma sede própria, a Helena acabou de comentar, né? Teve algumas edições, foram no nosso querido Baby Barione, quando a sede da federação paulista era lá, então a gente conseguia fazer no ginásio Baby Barione, na capital paulista, mas nem sempre era possível, porque era também um quadro, um quadro mais aberto, com uma cobertura somente, não tinha uma acomodação muito interessante às vezes, e o evento foi tomando uma proporção que exigiu também a gente ter parcerias com ginásios melhores para oferecer para os participantes, né? Eu também participei desde a segunda edição, eu acho que da primeira também, mas, enfim, a primeira foi bem incipiente, na verdade, porque eu entrei no grupo trágico Unicamp em 92, com o GGU, e no seu currículo, o GGU já participou do GIMP em 93, e eu estava super ativa em 93, como a Claudinha falou, Lima Nova, né? Ela graduando, a mil por hora, querendo participar de tudo. Fazia, participava de tudo, então, acho que desde a primeira edição, a Elisabeth Pauliero também, né, Beth, que está aqui conosco, na live, participou também muitos anos, e desde a primeira edição. Bom, então vamos lá, né, Claudinha? Vamos, vamos então falar sobre as denominações, né, que esse evento teve durante esse período todo, desde 1993, né, até a última edição, que foi o ano passado, 2019, então, mais do que a Lika aí para estar falando, né, sobre esses, essas denominações desse grande evento, por que essas denominações? Porque foi se perdendo, né, ao longo do tempo, quem assumia, talvez a parte do comitê técnico, não resgatava ou se perdeu alguma documentação, e acabou se mudando o nome ao longo do tempo, né, então, nós temos três denominações, né, durante esse período todo, considerado agora, né, já um festival de ginástica para todos, porque já mudou, era geral, né, e aí, no início, era um festival de ginástica geral, só que era simplesmente um festival e não tinha uma denominação própria do evento ligado à gimnastrada, nada disso, né, então, a Lika pode nos falar, aí, foi um pouco isso mesmo, né, a Claudinha tem vários certificados, a gente ficou trocando certificados, né, Claudinha? Eu também, olha lá, eu perdi, mostra um, vai lá. Não, peraí, eu de 1995, né, que foi, na verdade, 96, lá que nós fomos para, para o Guarujá, gente, eu tenho isso em algum lugar, mas eu não acho, eu vou, vou achar, eu já, tanto é que a Helena falou, olha, nós participamos, teve vários episódios lá, né, mas foi um evento muito bacana, o simples fato de sair, né, daqui de Santo André e viajar, nessa época era tudo muito legal, né? Bom, eu tenho um certificado aqui, que é o GIMPA de 98, dá para ver aqui, dá para ver, o papelzinho é bem, né, mas ó, eu tenho aqui, ó, certificado, conferido, né, meu nome, reconhecimento, é o 5º GIMPA, 5º GIMPA, 1998, tá? Esse daí você pode, a gente sai, continua certificado aí para a gente, vamos lá, coloque ele bem na tela, eu vou ler justamente o que nós estamos conversando, quero um nome, olha lá, 5º GIMPA, Festival de Ginástica Geral, então nós encontramos três nomes, né, nesse acervo documental, Festival de Ginástica Geral de São Paulo, isso, só o Festival de Ginástica Geral, sim, GIMPA, Ginastrada Paulista, e, enfim, Festival de Ginástica Geral, então esses três nomes apareceram nos documentos, ao longo desses quase 30 anos, a professora Elisabeth comentou aqui, que realmente estava na primeira edição, então com o GGU eu estava também, na segunda, e muitos colegas, a Daniela Soares comentou também agora há pouco, então, muita gente participando desse evento, e a gente vai tendo esses documentos, né, é muito interessante, aliás, quer... para se parar? Ops, agradecer a presença da nossa presidente, professora. Voltou? Michele. Voltou, voltou. A Eleni, a nossa colega, profissional, né, do Comitê de Comunicação da GPT, muito obrigada, Eleni, por todo o apoio para essa live, a nossa presidente, que apoia muito o nosso comitê, sou muito grata a ela, né, por toda essa oportunidade, a oportunidade de escondir a GPT. Bom, gente, então, esses três nomes que apareceram no nosso festival. É, ai, que bom. Esse daqui você falou, né, que é o... Apareceu aqui como... Opa, esse daqui já é outra coisa, peraí. Era aqui, tem nome diferente aqui, que é Seletiva para a Giminastrada Mundial, né, então, GIMPA, Seletiva para a Giminastrada Mundial. Esse foi, de 2010. Esse daqui, já também foi, mas está escrito aqui, participou, décima, décimo GIMPA, e Seletiva Nacional Giminastrada Mundial, né, então, esse não tem o descrito aqui em cima, também, igual o anterior, então, já é uma outra, né, então, nós temos aí várias edições, com nomes, denominações diferentes. E é interessante, que nós tivemos, na verdade, três, né, e estamos confirmando uma quarta, né, na verdade, edições, que foram seletivas para a Giminastrada Mundial, né, então, a Samira falando, eu tenho, né, Samira, até vou ler aqui, que eu coloquei uma planilha maravilhosa aqui, então, nós temos a de 2006, que foi o credenciamento para a Giminastrada, de 2007, né, a de 2010, como a Claudinha já mostrou, para a de 2011, e a de 2017, que credenciou para 2019, né, e a Helena falou que a de 2002 também foi seletiva, e Helena, a de 2002, nós temos o registro aqui documental, que ela ocorreu concomitante com o GIM Brasil, então, foi o único registro que nós tivemos, de uma ocorrência paralela, ou conjunta, vamos dizer assim, entre GIM Brasil e o GIM, lembrando que o GIM Brasil é o festival nacional de ginástica para todos, da Confederação Brasileira de Ginástica, então, é bem interessante, como a gente percebe a versatilidade desse evento, né, e a sua ligação também com a ginástica mundial, e aí, quando ela acontece, né, antes era seletiva, então, a gente encontra no nosso acervo aqui, histórico, seletiva, e, mas atualmente, o nome credenciamento, né, que ele se modificou. Sim, e ao longo do tempo, né, além dessas modificações, ocorreu o quê? Não teve uma sequência anual também, né, então, teve anos que não sabemos ao certo se teve ou não teve esse evento, então, a gente está, né, a Eliana aí está o tempo todo aí nessa pesquisa, mas teve alguns anos aí que talvez tenham sido pulado, né, não aconteceu o evento, de repente, questões do momento, eu não sei, mas assim, nós temos 1993, né, que é o primeiro, 94, em Ribeirão Preto, na época, a FEPISA participou desse evento, 94, gente, eu não lembro se eu participei desse, acredita? Eu sei que o grupo foi, só que eu acho que eu não fui, eu devia estar trabalhando, alguma coisa assim, mas foi um evento muito, questão de iluminação, é isso que eu vejo na minha memória, assim, não sei se tem alguém aqui, a Lafran foi, a Lafran foi, eu acho, isso, é porque na época os grupos eram separados, né, a gente não tinha um GPT, a gente participava de ginástica acrobática, ginástica rítmica, era separado, né, na nossa instituição lá. Aí, em 95, né, já teve uma sequência, 96, 95 lá no ginásio, então eu já lembro que eu participei de 96, de 1996, 95, eu já não lembro se eu participei, tem que buscar aqui, talvez alguma coisa certificado, né, e aí já pulou, né, nós não tivemos, aí 98, que eu tenho certificado, aí não teve, 99, nós não encontramos 99, porque também foi ano de ginastrada, né, então, esses anos que tem ginastrada, nem sempre o GIMP acontecia, assim como o GIMP Brasil também, nem sempre ano de ginastrada, o GIMP Brasil ocorria. Isso, talvez esteja ligado à ginastrada mesmo. E aí, 2000, né, e 2001, então foram três, né, três anos consecutivos, um talvez por conta da ginastrada, e aí 2000 e 2001. Foi ter o próximo em 2002, aí, de acordo com os registros, né, no Sesc Campinas, 2002, e aí que é, como você falou, tem aquela questão do, dois eventos, praticamente, né, um festival de ginástica geral, nós temos duas datas aí, no histórico do GIMPA, de 2002, né, tem alguém aí, e é interessante, Claudinha, nesses anos que você comentou, até estou olhando na nossa organização, aqui, é bem interessante a gente perceber, que até 2006, o GIMPA veio tendo, é, anos, edições, então, primeira edição, segunda edição, terceira edição, quarta edição, a partir de 2006, nós não temos mais, uma indicação numérica, das edições, então, a gente percebe que só, só temos GIMPA, GIMPA ano tal, né, GIMPA ano tal, então, a gente não tem uma, mais essa, essa ordenação, né, então, é bem interessante a gente perceber, como a gente também, de algum modo, perdeu, essa enumeração, das edições do evento, né, e cabe a nós agora também, pensar se vale a pena resgatar, depois dessa pesquisa, né, ou se a gente, continua colocando por anos, né, então, por exemplo, ano passado, o que nós organizamos foi, GIMPA, primeira fase, GIMPA, segunda fase, de 2019, né, então, a gente não colocou. O ano que qualifica, o ano que qualifica, né? Exatamente, olha lá, Beth e Helena, é isso mesmo, é isso que nós temos os registros aqui, né, tivemos duas edições, teve, teve essa seletiva da gimnastrada de 99, né, da Suécia, só que eu não lembro ao certo, se foram dois anos antes, foi 98, se foi esse daqui que eu tenho o certificado, não lembro, porque eu não lembro se o local, né, se foi lá no Baby Barione, eu lembro que, sempre um episódio de GIMPA, Cláudia se machuca, né, então, eu lembro, então, eu lembro, já em 98, ou, não foi em 99 que eu já era gimnastrada, agora eu não sei se foi em 98, um ano antes, ou foi em 97, acredito que tenha sido 98 mesmo, do Baby Barione, né, então, aconteceu lá o GIMPA, juntamente com a seletiva, da gimnastrada de 99, né, da Suécia. É importante destacar isso, Cláudia, porque eu acho que a Federação Paulista, independente do comitê gestor da GG, GPT, ou da presidência, fazia a questão também de colocar no certificado quando era seletiva para a gimnastrada, né, então, quando a gente encontra o certificado que essa informação não está contemplada, é porque é muito provável que não foi seletiva, porque a Federação tinha uma cultura, né, até a Rosiane está aqui, entende muito bem essa parte administrativa, e a Michelle Cabirato também, porque geralmente esses eventos vinculados à CBG, né, o credenciamento é uma vinculação com a CBG, nós teríamos que ter realmente uma menção, né, como você já mostrou aqui os certificados. Isso mesmo, Bete, 98 é o mesmo registro que nós temos aqui de 12 de setembro. Isso, então, é quase certeza que esse foi no Baby Barione, quase certeza que foi no Baby Barione, Baby Barione esse, eu até lesionei meu pé lá nesse Baby Barione, apresentei de muleta. Eu já passei por isso também, viu, na festa do GG, ou 20 anos, machuquei na primeira vez, eu rompi o ligamento e continuei apresentando, é isso aí. Pois é, só que assim, é o que acontece nesses eventos, como a gente já está acostumado, a gente não conhece o local, né, onde nós vamos apresentar, então a gente chega bem cedo no local, fica ensaiando, treinando para lá, e tem as passagens, né, do espaço, e aí à noite, né, ou finalzinho da tarde, que começam as apresentações, né, então foram esses ensaios que aconteceu, né, o acidente, e depois nós continuamos. Eu tenho bastante foto desse evento, do Guarujá também, né, mas fotos já impressas, né. A Bete confirmou que foi em São Paulo mesmo, né, Elisabeth? Nós temos, e meus certificados ficaram todos na FCA, né, no meu laboratório, e como eu não estou indo para a Limeira, então, não os tenho aqui, mas eu tenho alguns registros documentais, né, então, e até vale a pena mencionar nessas edições que a gente está falando, a Michelle Cabinato comentou agora, como é importante a gente, de algum modo, também cuidar das histórias dos eventos, não só por uma questão memorística, mas também por uma questão não só pedagógica, e no campo da gestão. Então, o objetivo dessa pesquisa também é esse, melhorar esses aspectos pedagógicos, como a Cláudia falou, né, de ensaio, de trocas, os grupos se assistirem, então, entender como esse regulamento era, foi feito, então, a gente está olhando com cuidado para os regulamentos também, né, e perceber como a gente pode gestar melhor o evento para melhor receber também as pessoas, os grupos, né, evitar lesões, saber também socorrer as lesões, por exemplo, né, Cláudia? isso faz fácil também. Esse do Baby Barione, esse do Baby Barione, esse evento, estava com um suporte bem legal lá, eu fui totalmente, assim, rapidamente socorrida, tinha o... o carro lá de socorristas, então, foi muito bom, né, mas, geralmente, é um cuidado aí que tinha, assim, naquela época, não sei se continua tendo, para esses eventos, apesar de ser sobre GPT, nós podemos fazer coisas perigosas, né, então, que talvez não deem certo naquele momento, então, isso valeu muito a pena, porque foi, o atendimento foi muito rápido, mas, esse resgate, Lica, não é, tem essa questão de data, de nome, mas, para melhorar o evento, saber quantas, a Lica está travada, vamos lá, eu também estou, gente, estão me escutando, Oi, Lica, é que ela que chamou, aê, voltou, então, o evento, para a gestão, aí, é importante, saber quantos participaram, quantos grupos, né, para saber quantos grupos tem, na região, a quantidade de pessoas, de pessoas que assistiram, o quanto essas pessoas, estavam satisfeitas, ou não, com aquele evento, hoje em dia, nós temos todo, tem formulários, que pode estar disponibilizando, para os técnicos, para os, talvez, participantes, enfim, pós-evento, né, isso é importante, e você cria registro, né, participou 200 pessoas, no próximo, participaram 400, demorou duas, três horas o evento, agora não, quanto tempo, as pessoas conseguem, ficar assistindo, um evento de ginástica, é, para todos, porque hoje é tudo, é mesmo, muito rápido, né, fazer em dois, tem muitas coreografias, em duas partes, né, então, isso, para engrandecer mais o evento, é importante saber, toda essa história, né, mas, não tem, eu acho que ele tem, não tem esse registro, né, tem que começar, a gente vem, não me pergunto, ui, desculpa, Caldinha, imagina, a gente vem, né, a Michelle comentou bastante isso, numa das, dos dias de formação, que ela deu na CDG, e também na live com o Sesc Bom Retiro, ela comentou o quanto é importante, essa dimensão, cada vez mais acadêmica, que nós estamos tendo, nesse cuidado, memorístico, né, no campo da gestão, no campo pedagógico, quer dizer, esses, esses anuários, né, das federações, digo aqui porque temos pessoas de já, já vi sete estados aqui participando da live, então, dizer que esse registro, né, nos anuários, das federações estaduais, são muito importantes, os regulamentos, quantos participantes, a faixa etária, se houve casos de lesão, não houve, como isso foi socorrido, não foi, então, esses relatórios, eles são muito importantes, para esse aperfeiçoamento dos eventos, né, então, acho que a gente tem que valorizar cada vez mais, guardar o certificado impresso, guardar o cartaz, né, guardar o resultado, então, isso é para nós algo precioso cada vez mais, né, e nos dar elementos justamente para perspectivar essas melhoras para o evento. E uma coisa que, assim, aconteceu, eu não lembro ao certo, eu acredito que tenha sido, na Mundus Jim, agora, pode ser que eu esteja confundindo, né, mas acredito que tenha sido, em 2007, uma coisa bem legal, foi nessa época, foi, não é uma premiar, né, talvez, a própria federação, ela entregou, não sei se estava algum evento na época, pin, sabe, aqueles pinzinhos de ginástica, o pessoal adora essas coisas, né, para todos, mas, assim, durante, acabou-se o evento, eu não sei se tem esses registros aí, né, mas foi, de certa forma, premiado, eu não lembro, o que que, se ganhou alguma coisa, se foi um certificado, eu não lembro, quem foi o ginasta mais novo daquele evento, quem foi o ginasta mais velho, então, eles, qual foi o grupo que tinha mais participantes, então, eu lembro que ganhou, né, alguma premiação, não sei se é o certo nome, assim, que pode falar, a Helena começou aqui, aplaudia, porque faz parte, né, quem conseguiu levar mais, quem levou, é uma pessoa mais velha, quem tinha criança, foi bem, bem legal, um dos eventos, eu acredito que tenha sido de 2007, uma seletiva da Gimina Estrada, então, é algo assim que, é a questão da alegria e tudo mais, que a GPT, ela traz para nós, né, então, o fato de participar, né, e comemorar, enfim, a realização ali, da sua coreografia, é muito legal mesmo, eu acho que tem que continuar. Eu até, Claudinha, quero reforçar a fala da professora Elisabeth, né, o quanto as federações, as organizações esportivas, de maneira geral, né, não tem esse cuidado com a memória, né, com a sua própria história, isso é uma pena, mas também é uma sorte que muitos grupos têm feito isso, talvez de maneira assistemática, né, de maneira, digamos, não institucional, né, para o grupo, mas para si, o GGU fez isso, a SEDEC fez isso, vários grupos do Brasil tem tido muitos registros, né, isso é muito importante, mas são pessoas que guardam esses documentos, né, que têm esse cuidado com a memória, então isso é muito importante, né, até a Michelle fala, é uma pena mesmo, e a Helena comentou que foi na edição de 2002 que esses fins foram recebidos, foi, numa comemoração de 50 anos da Federação Paulista de Ginástica, foi uma edição comemorativa. Foi, então teve toda uma organização para esse evento ser diferente, né, diferente dos demais. Outra coisa, Lica, com relação aos eventos, né, do GIMPA, em 2000 e, foi 2017 que teve uma das seletivas, ficou GIMPA apenas, né, porque não se sabia mesmo, olha, e eu, eu até, eu não fui atrás dos meus, dos meus certificados, enfim, eu sempre pensei, né, que fosse ginastrada paulista, ginastrada paulista, ginastrada paulista, e combinava, né, o GIMPA. É isso, não vai ser que estava, acho que é isso. É bem isso, eu até comentei isso para a gente, que está aqui da comunicação, né, eu falei, Lini, é engraçado, porque, é engraçado, mas a gente também estuda isso academicamente, né, é incrível como os eventos, eles vão tendo seus apelidos, construídos historicamente e culturalmente, né, então, para nós, o GIMPA sempre foi, a ginastrada paulista, e a ginastrada, que era usada pela Glícia, né, a gente falava, a ginastrada regional, então, era da Constituição do Estado, que a Glícia organizava, e a ginastrada paulista, o GIMPA, era da Federação Paulista, então, esse nome ginastrada, foi muito forte, e ele pegou mais do que o nome do evento, realmente, né, por extenso, né, então, para a gente, era meio que óbvio, ou comum dizer, ah, vamos para a ginastrada paulista, para o GIMPA, né, porque era esse nome que ficou da história desse evento, né, e nem sempre aparecia no certificado, por exemplo, como hoje é um fórum, né, a gente fala, ah, você vai no fórum? é subentendido que é um fórum internacional de ginástica para todos, né, ninguém fala fórum GPT, ou fala FIGPT, não, é você vai no fórum? então, a gente já trata pelo apelido, né, do evento mesmo, então, é importante estudar também a cultura, né, instituída historicamente de um evento, né, porque esse evento marcou e marca muito a vida das pessoas, então é muito bacana, a professora Marília Velarde, aqui da EAS, da USP Leste, que participou também de GIMPA, né, Marília? Então, eu sempre fiz questão, questão assim, tanto é que eu tenho grupos de ginástica específico lá, não é, ou da ginástica para todos, né, que são grupos dos meus alunos pequenos, eu faço questão de ir quando tem, né, o GIMPA, que é, o evento por si é muito importante, é um festival de ginástica para todos, e nós temos aí nas últimas edições aí, há uma parceria, né, que é muito importante, então, não tivemos muitos eventos em outras cidades, né, mais próximo do Grande ABC, né, de São Paulo, poucos nós tivemos lá de Ribeirão, que é o mais longe, lá em, foi 94, né, Baby Bareoni, Colégio Notre Dame, eu tenho aqui um negócio do Colégio Notre Dame, só que eu não sei o que que é, aí você me falou Notre Dame, mas, foi aqui um intercâmbio, a Helena deve estar aí, mas, eu lembro que foi ela que fez esse intercâmbio, que esse aqui, tá vendo, Notre Dame, mas eu não, não tá escrito GIMPA nada, foi 99, então, eu me perdi aqui, eu não sei, porque eu fiz também, Colégio Notre Dame, certifica, participou, mas aí foi um intercâmbio, eu não lembro, que evento que é esse, sinceramente, e aí, teve-se o que, entre aspas, né, tô com certificado, não sei de onde que é aqui, bom, pode ser o GIMPA, é, outra, e esses eventos, o que que aconteceu? Eles foram acontecendo, São Bernardo, São Paulo, um lá em Ribeirão, enfim, e não tem, né, mais para o interior, o Piracicaba, o que aconteceu foi, esse, essa, vamos dizer assim, né, parceria, não sei se é isso, com o SESC, né, o apoio, né, não sei o que, acho que é mais apoio, que o SESC está contribuindo para que esse evento seja realizado em diferentes locais, né, SESC, no caso, já tivemos em, no Bom Retiro, que foi uma das seletivas, né, dessa última gimnastrada, no Ipiranga, SESC e a Cicaba, né, onde você que também organizou esse evento. eu, exatamente, Claudinha, eu acho que, assim, a federação, justamente por não ter uma sede própria, em relação à infraestrutura, melhor, né, teve quando usava o Berbarioni, né, mas sempre trabalhou com as parcerias, mas justamente com o objetivo de levar o GIMPA para outras cidades ou regiões do estado. Então, a gente vê, por exemplo, algumas edições da Baixada Paulista que foram ou em Santos ou no Guarujá. Aqui em casa, o que eu tinha, gente, de acervo, olha aqui, vou mostrar para vocês uma pasta. Olha aqui, a pasta do 4º Festival de Ginástica Geral de São Paulo GIMPA internacional, né? Uau, vai lá! Foi uma das edições internacionais, lembro que teve um apoio muito grande e importante do Viciere Pastor, nosso querido Viciere. Então, eu lembro que essa parceria era muito grande com os municípios, então nós tivemos São Caetano, São Paulo, Santos, Guarujá, todas elas foram em ginásios municipais, então, essa parceria com o Poder Público eu queria destacar, né? E o Bebarione também é um espaço do município de São Paulo, também é um espaço público, também, né? Outro setor que a gente teve relação foi com os colégios privados, como o caso do Notre Dame, que a gente também fez parceria com o colégio. Outro setor importante que eu vejo aqui, já bato o olho, é justamente o SESC, que é o Sistema S, né? Então, o Sistema S também nos últimos anos, desde 2017, a gente teve o SESC Campinas, né? Em 2002, mas depois isso houve um grande intervalo e quase 10 anos depois essa parceria foi retomada e a gente fez quatro noidades do SESC, Campinas, o Bom Retiro, que é na capital paulista, e Piranga, que é na capital paulista, e o SESC Piracicaba, que é no interior, um pouco mais no interior de São Paulo, né? Então, a gente vê que essas parcerias também foram muito profícuas, ou seja, essas parcerias possibilitaram que o GIMP ocorresse de maneira bem realizada pela infraestrutura, pelas equipes também desses lugares, né? Que trabalham muito bem, dos colégios, das prefeituras, do Sistema S, então a gente percebe o quanto isso é importante para a manutenção e solidificação de um evento como esse, né? Há exemplos que acontece com o GIM Brasil também, né? A professora Michelle está aqui, a nossa diretora presidente do comitê do GPT da CBG, então essas parcerias são fundamentais para as ações, não só os festivais, mas as ações da federação acontecendo, né? E de várias federações do Brasil, então a gente também queria aqui dizer que não vamos falar só de São Paulo, mas ter um olhar macro e também acadêmico de dar possibilidades, né? Para outras federações que estabeleçam parcerias com as escolas, com as universidades, com o Sistema S, com as prefeituras para a realização, né? De eventos de GPT. Isso é muito importante a Federação Paulista. Porque, sem dúvida nenhuma, é um grande ganho que nós temos. Travou? Lica? Já está voltando, ela vai e volta de vez em quando. Pode continuar. Eu também, né? Pode continuar. Não, eu estou falando... O seu trava para mim também de vez em quando, mas dá para te ouvir depois e... Ah, é? Vamos lá. É sua internet, viu? Porque eu estou vendo bem. Bom, a federação agora com esse sistema de primeira e segunda fase, isso é importante, interessante até. De repente, algo mais na grande, São Paulo, né? E uma segunda fase, de repente, mais voltado para o interior de São Paulo, sempre com essa característica, como se fosse um vai e volta, né? Isso seria interessante se conseguisse algum apoio, parceria, né? que, na verdade, não precisa, além de um espaço, né? Uma quadra, um espaço, as últimas edições aí com apoio do Sesc tem o linóleo, né? Que é um material utilizado até para dança, que é, assim, interessante, e talvez alguns materiais gímnicos, né? Colchões e tudo mais. Mas a nossa dinástica aí para todos, ela acaba utilizando muitos materiais alternativos, né? Então, e a gente fala que o brasileiro é meio na raça, né? Então, faz onde dá. Eu acho que é isso, né, Claudinha? A gente sempre tentou trabalhar com as possibilidades, por isso que a gente acredita, e o GIMPA é um exemplo disso, que a GPT é possível em diferentes federações e em diferentes estados, porque ela é muito possível de ser realizada. Mas, se é uma coisa que a história do GIMPA também nos ensinou, é o quanto essas parcerias podem ser importantes para a disseminação, porque essas instituições também têm a sua rede de relacionamentos, de parceiros, então isso é importante, né? Mas também é importante salientar o quanto nós podemos também mostrar o outro lado, que a gente fala que é a envergadura da vara, né? É, é a criatividade total. Também no festival do GPT, como a gente faz, inclusive no fórum, né? Com uma boa iluminação, com um bom linoleo, né? Com uma boa sala de espera, com um lanchinho. Então, acho que a gente pode entender as possibilidades. Dá para fazer com pouco recurso, pouca estrutura e recurso. Eu digo humano e físico, né? Porque essas organizações nos concedem material humano maravilhoso, capacitado, né? De staff, de apoio. Isso é fundamental para um evento bem organizado, né? Então, acho que a gente vai também aprendendo o quanto é importante a parceria, né? Que todo mundo sai ganhando. Ela tem que ser uma via de mão dupla, né? E aí todo mundo sai ganhando. Olha o nosso querido mestre, o mestre dos mestres, olha aqui. O professor, o professor Soares Púbio, né, querido? Obrigada pelo prestígio, viu, Púbio? Sim! Certíssimo. Obrigada por reservar, viu? O seu livro maravilhoso para Rosiane e o Artesanete. Em breve serão entregues. O professor Fabiano Mastrotti também coloca, né, que o SESC está sempre aberto para as parcerias. E, realmente, né, professor Fabiano, isso aconteceu, inclusive, recentemente, com o Congresso de GPT, IGIM Brasil, que ocorreu ano passado no SESC Caldas Novas, uma parceria da Universidade da Ezefego, estadual de Goiás, com o SESC Goiás, no caso, a unidade do SESC Caldas Novas. Então, realmente, o SESC, em diferentes estados, está muito aberto mesmo às parcerias. Obrigada pela menção, Fabiano. É, contribui bastante, né, por conta do evento e toda a organização que está dentro desse evento também, que não é tão simples assim, precisa do espaço, isso é óbvio, né, precisa do espaço para estar realizando esse evento. Mas tem toda a organização que, com certeza, as pessoas capacitadas aí, como vocês, estão aí no comitê técnico, sabem organizar, né, já tem muita experiência. Então, é tentar realizar mais e mais edições daqui para frente, né, de um evento tão importante. E uma curiosidade, Lika, que eu não lembro mais se a gente falou, tá? Diga! É, eu tenho, eu falo que às vezes eu tenho dislexia, né, eu vou para um lado, para o outro. Olha, essa parte lá, tá aí, Lika, tem mais a gente do que a gente já falou, né? Mais ainda. Mas, lembrando que, com relação às edições, que tem o, né, o primeiro, o segundo, enfim, nós tivemos uma coincidência, né, só que em anos bem diferentes. Em 2003 e 2006, o GIMPA recebeu lá a edição de décimo GIMPA, né? Então, não teve uma sequência. Então, nós tivemos, em 2003, o décimo GIMPA, que foi a Gimna Estrada Paulista, Festival de Ginástica Geral, né, o nome da época. E 2006, também foi a décima, e aí foi o credenciamento da ginástica, da Gimna Estrada Mundial. Os dois, os dois anos, mas bem distantes, né? 2003 e 2006. Então, não teve, talvez, esse cuidado, ou não lembrou, ou não tinha um registro naquele momento, e acabou colocando décima edição. Então, tínhamos dois anos, não foram consecutivos, né, bem distantes, com décima edição. Então, não sabes, ó, nós temos primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, aí a sexta edição, e a sétima, não sabemos ainda. Aí tem a oitava edição, nona edição, duas décimas edições, e depois, não tem mais. Não tem mais. 2010, deixa eu ver aqui, 2010? É, não tem. É gimpa, e não tem nenhuma edição aqui, né? Como momento histórico, nós vemos aqui, ó, gimpa, e não tem a edição, né? Então, acabou. E é interessante, né, Claudinha, até com a... E, porque é essa nossa, o nosso desafio, né? A gente não pode também, não sabemos o que aconteceu nesse período, também sabemos que a federação mudou, né? Algumas vezes de sede, então foi muito complicado, depende também do cuidado de cada gestão, né? Então, a gente sabe que tem uma série de variáveis que impactam nessa ocorrência, mas eu quero ressaltar aqui a fala da nossa presidente, justamente para dizer o quanto muitas vezes a federação é criticada, eu digo isso porque já fui de comitê na década de 90, tanto da GG, na época, né? Como também da GE, por ações não realizadas. Então, eu acho que nem lá, nem cá. Eu acho que sim, nós temos que fazer mais, mas só podemos também fazer mais e melhor com as parcerias. Então, com certeza, está muito claro, porque sozinha a federação não tem pernas, né? E aí, a gente acaba também culpabilizando uma instituição, sendo que todos nós temos que unir esforços para desenvolver a nossa ginástica, seja ela qual for, né? A RITM, a RITM, a RITM, a GPT, a gente tem que realmente unir esforços. Então, é importante aqui, né? A lembrança, né? Da professora Rosiane, nossa presidente, porque também é um conclame recorrente de outras presidentes com relação a lei, né? Então, a gente tem que não só criticar, mas unir esforços, né? Porque se a construção atua de algum modo com a sua expertise, com alguma coisinha ali pontual, né? Já é uma grande ajuda. Então, eu acho que a nossa perspectiva no campo da gestão, lembrar que isso também é uma tendência mundial, né? As parcerias para projetos esportivos e de lazer vêm sendo cada vez mais sendo pesquisadas e defendidas como a ideal. Por que isso? Cada um tem uma... Unir forças, né, Lica? Exato. Porque você fazer algo sozinho é muito difícil, né? Então, tem que ter todo esse apoio não só das parcerias, mas o apoio humano mesmo, né? O que seria da GPT sem essa parceria dos grupos, né? Porque primeiro, você também tem que ter quem vai participar do seu evento, né? Para ele ficar grandioso e essas pessoas que vão participar, elas, com certeza, podem também colaborar de modo geral, seja na divulgação, né? Que isso é importante, porque você vai ter alguém para estar assistindo, seja na organização, seja lá na organização antes, na organização durante, enfim, no geral, né? Eu vou ler aqui o público... Ai, desculpa, Claudinha, deu uma tela... Pode falar. Não, e com relação a esse... Só para o fechamento, com relação às datas, né? É legal a gente estar pesquisando para registrar, porque não é só numa federação, em muitos outros locais, às vezes a gente está... Eu mesma aqui... Nossa, isso é importante, vou procurar. E cadê? Eu sei que eu participei, não sei onde que está. Ai, me dá um aperto no coração. Ai, gente, meu, onde que está? Não tem... Porque a gente perde os registros, né? E é importante para o futuro, para o futuro. E com relação a essas edições, já vocês vão estudar, logo, lógico, né? Acabou ficando anos, né? Eu falo assim, às vezes é melhor colocar o ano, você registra. Aquele ano, porque não se sabe o atraso para continuar, só se tiver algo novo, né? E acho que não é ideia, porque é um evento tão interessante aí para a federação. O nome é do jogo, né? É um evento... Quando, por exemplo, nós paramos, aquela que agradeceu o apoio do comitê, né? Que compõe comigo, esse trabalho, professora Daniela Bento Soares, professora Rosa Guzicuda, é importante a gente perceber que quando a gente disparou aquela... A notícia, né? Do Gimpa Virtual, foi uma alegria. Ah, isso é muito importante. Pessoas mandaram notícias, responderam. Por que isso, né? O Gimpa tem essa tradição e tem esse carinho. É um lugar de afeto, né? Também de memórias boas que foram provocadas, né? Individualmente ou coletivamente. Então, quero aqui agradecer o público que comentou, né, professor? Professor, nessa divisão da Federação Paulista de Ginástica e Alterofilismo, em 48 já estava assim e em 56 elas foram desmembradas. Inclusive, o professor Públio fez parte de algumas gestões da Federação Paulista, né? Com o professor Boaventura. Então, para nós, foi uma época áurea também, né? Porque foram grandes... Desbravadores aí que fizeram a Federação Paulista começar forte, né? Muito obrigada. E, professor Públio? Infelizmente, o professor Boaventura não está mais vivo, mas leva aqui nossos agradecimentos também, né? A professora Elisabeth... Obrigada, Helena! Já voltou, né? Ele falou um pouquinho, depois volta. A professora Elisabeth falou da importância mesmo dessas lives. Obrigada, professora Elisabeth, por esse apoio. Também acompanhou o Gimpa desde a primeira edição, porque realmente o nosso propósito é fortalecer esse evento, é estudar esse evento, entendendo que... Estudar esse evento e entendê-lo melhor nos ajuda a promover a ginástica para todos nas outras edições, né? Quer dizer, que é o nosso próximo passo se a Rosiane continuar nossa querida presidente, se nós continuarmos nesse comitê, é o nosso passo também próximo é unir esforços com outras federações, né? Trocar conhecimentos, experiências e, ao máximo, também fortalecer as federações estaduais, que é um papel também importante que a CBG vem fazendo, né? Com os seus boletins, com os seus eventos. Agora, recentemente, né? Com aqueles quatro módulos do curso de formação em GPT, que foram ótimos, né? Então, a gente está realmente trabalhando muito nessa proposição de empoderamento, né? Dessa prática no Brasil, ainda mais, e entendendo o festival como um lugar muito particular e muito importante para essa disseminação. Então, também obrigado a todos e todas, né? E todos que sempre participaram do GINPA, porque... E os grupos aderiam a este evento, né? E os grupos acabam se conhecendo muito, né? Então, no GINPA, ou lá, no GIN Brasil, ou algum evento, né? Do próprio Sesc, que acaba também colaborando para essa prática aumentar mais e mais, né? Então, acaba... Vocês conhecem, né? Outros... Outros grupos, então, isso é muito gratificante, né? E, Lika, acho que nós estamos quase acabando aqui a nossa live. Eu gostaria de... Estou vendo aqui o relógio, para a gente se controlar aqui. É, só que, ó... Duas pessoas até não sabem o que a gente tem que falar um pouco, né? Imagina. Imagina. Então, já participei de vários eventos do GINPA. E agora, pessoal, vamos ter o GINPA virtual, hein? Então, se preparem aí. O Comitê Técnico organizou todo um regulamento para participação. É um evento que todo grupo que ou está já voltando ou mesmo virtualmente se encontrando, consegue participar. Então, acho que é importante esse reencontro, né? Tivemos um virtual há um tempo atrás que foi magnífico e acredito que... Foi ótimo. E agora, já uma instituição realizando e não deixando passar em branco que isso é importante, né? Apesar de todo esse... Esse ano é bem conturbado. É uma iniciativa maravilhosa. Parabéns por todo o Comitê Técnico da GPT da Federação Paulista em realizar esse evento, colocar na prática mesmo, porque é possível, sim, né? Não só a GPT, mas demais ginásticas. Eu falo, assim, para os alunos e também para o grupo de GPT, né? Tudo é possível, só que de forma diferente também, né? Então, não precisa ser aquilo que você imaginou, né? Diferente também é válido. Então, acho que vai ser um grande encontro. Já estamos tentando aí nos organizar para participar também, né? Eu com o meu grupo e aguardo todos que estão nessa live aí e passar para os seus grupos também, que é a importância da participação e da ginástica para todos aqui no Estado de São Paulo, né? Que está cada vez mais fortalecendo e com essas ações, né? Que o Comitê está fazendo aí de pesquisa, de resgate da história, né? Que a gente... A questão do que é mostrar para as pessoas que é uma ginástica para todos, né? Apesar da gente ter várias pessoas praticantes, ainda falta muito, né? Muito. Muitas cidades ainda no interior de São Paulo que estão montando seus grupos, participando desses eventos, sendo um pouquinho mais dados. Então, assim, eu amo... Não sei nem... Na verdade, eu falo para todos, não é só ginástica para todos, eu amo ginástica, gente. Seja ela qual for, qual for. Então, independente da ginástica, eu gosto muito. Então, eu sou suspeita para falar de querer fomentar, seja as ginásticas que a gente já conhece, né? Do alto nível, ou as ginásticas que não são tão praticadas, né? Então, porque você tem diferentes tipos de alunos. Tem aquele aluno que, de repente, tem o perfil para tal ginástica, tem outro aluno que tem o perfil para outra ginástica e por que não vamos disseminar ginástica, né? Eu falo que, assim, eu, às vezes, brinco. Ah, professor, você dá ginástica? Eu dou. Eu dou ginástica geral, eu dou ginástica para todos, ginástica rítmica, ginástica artística, ginástica... Eu faço curso de todas as ginásticas, gente. Eu gosto de ginástica, né? E é importante o fechamento quando você está lá com sua família, depois que você fez tudo e aí tem esse fechamento com a gente para todos que é, assim, maravilhoso, tá? Então, a Lica está meio travada para mim. É, já voltei, já voltei. Obrigada, Bete, obrigado. Olha, eu não conheço a Bete, sabia? Eu não conheço. perdi. Tem o livro. É uma das rainhas da ginástica para todos, é. Tem o livro. A gente vai embora que ela percorreu, né? Veja, não é como a gente já fez, mas... Eu conheço, mas não, assim, oi, tudo bem? É, como coordenadora do GCU, né? Como produtora do fórum, criadora do fórum, criadora, fundadora do GPG. Então, eu acho que a professora Elisabeth tem um papel muito importante nessa discriminação da ginástica para todos em diferentes lugares, né? Organizou festivais, produziu textos, né? Orientou pesquisas, criou e fundou o GPU e até hoje é mentora desse grupo, de algum modo, né? Sempre participando, sempre ali junto, no estado do GGU Anima, fazendo muitos livros. Então, a Bete sempre teve uma presença muito forte na GPT. Muito bom. E, para nós, é muito importante toda essa força que ela traz, que também, para nós, é muito inspiradora, né? Então, Claudinha, professora Cláudia Garcia, coordenadora da SEDEC, né? Da Acrobática e da GPT. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite para essa live sobre o GIMPA. Foi muito bom conversar com você. Muito bom partilhar essa história com pessoas também aqui da GPT e da Ginástica, de diferentes estados, professores de escola, né? Samira, obrigada. Todos, obrigada. Estão aqui, né? Acadêmicos, treinadores, treinadoras. E vamos dizer duas coisinhas sobre o nosso comitê, gente. Ainda em novembro, no final do mês, nós faremos uma ação específica para uma conversa com treinadores de grupos de GPT, tá? Então, a gente vai anunciar isso em breve. Aguardo. E estamos esperando a inscrição de vocês para o nosso GIMPA virtual. Uhul! A gente vem às 5 de dezembro, 10 horas da manhã. Então, por favor, fiquem atentos às nossas redes sociais, sigam a gente. E, mais uma vez, muito obrigada por fazerem o GIPPA existir até hoje. Todo mundo aqui tem uma parcela de contribuição. Então, gratidão a vocês. E a gente se vê em breve no próximo encontro da Federação Paulista. Obrigada. Obrigada, Lívia. Obrigada pelo convite. Obrigada, Federação. Muito bom. Tchau, gente. Vai ter uma pareja já inscrito. Obrigada. Uhul! Já está? A coreografia é pronta, já? Beijo, gente. Até. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau. Tchau.